Está no ar, mais um TocaCast. E de que essa voz aí se apresente para nós, para os ouvintes? A voz aqui é de Gabriel Taco, quem vos fala? Gabriel Taco. Palmas para Gabriel Taco. Gente, quantas rimas criativas a gente pode dar para o sobrenome do Gabriel? Vamos lá, vamos começar. Primeira, Camilo Brunelli, tem alguma aí? Gabriel, sei lá, vamos ver. Taco, sei lá, Gabriel... Saco, Gabriel Saco. Snooker. Snooker? Sei lá, que tem um taco. É rima, mas tudo bem. É rima? É, o Camilo perdeu. Que privilégio, que privilégio. Eu perdi uma oportunidade, eu acho. E o Camilo, né? O Camilo também está aqui com a gente. Isso, isso. Olá, olá, tudo bem. Camilo também tem rima, né? Não tem. Brunelli, é Brunelli que se fala? Brunelli, Brunelli. Qual é o seu nome inteiro, Camilo? Camilo Brunelli. Camilo Brunelli, mentira. José, Camilo... É, mas José eu não uso, porque meu pai já é José, né? Então, vamos lá. Mas tudo bem. Eu estou pensando em mudar meu nome em alguma coisa artística um pouco mais fácil. Ah, Camilo Brunelli já não é artístico? É difícil, Taco. É difícil, cara. As pessoas esquecem. Elas esquecem o quê? O meu nome. O Camilo ou o Brunelli? O Camilo, o Camilo. Não é muito comum. Camilo... Você quer o meu nome mais difícil, Clayton Heringer? Não, mas é chique. É algo... Heringer é bom agora na Copa da Rússia, né? É, é, é. Vocês sabem o que é Heringer? Não. Heringer... Pra mim, é aquela camiseta com o ER no final, não? Sim, sim. É o dono da camiseta, né? Heringer. Não, mas vocês sabem, então. A camiseta, a roupa Heringer, tem a marca dos dois peixinhos. Sim. O Heringer, em alemão, é o arenqui. Ah, arenqui. É mesmo? É um peixe, é o arenqui. É um prato bem tradicional alemão, inclusive se come ele cru, curtido no azeite, no vinagre, essa coisa toda. É um ceviche alemão, então. É um ceviche alemão, é. Entendi. É um prato bem típico judeu ainda, sabiam disso? Entendi. É uma comida cocha. Se a gente fosse... Cocha, como é que se fala? Cocha. Não, cocha, cocha. 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 Isso, é uma comida cocha. Gente, olha... Aí se fosse a brasileira, ia ser Cleiton Lambari, alguma coisa assim. Mandi. Mandi, né? Cleiton Mandi. Cleiton, não, pirar o cu, né? Pirar o cu, eu sou um Cleiton pirar o cu. Pirar o cu, tá? Ah, deixa eu falar aqui. Vamos lá. A gente trouxe aqui nessa diversão, são dois atores, narradores aqui da Toca Livros, e estão participando desse TocaCast aqui em primeira mão. Gabriel Taco e Camilo Brunelli. Quem acompanha a Toca Livros, já conhecem essas duas vozes, né? Porque vocês estão aqui comigo quanto? Dois, três anos? É, exatamente isso. Eu já tô há mais de dois anos, acho que uns dois anos e meio já. Uns dois anos, é. O Camilo há dois anos, né, Camilo? É, por aí. Então, é, eles são narradores, eles são atores! Olha isso! São atores! Atormentados. Nossa, atordoados! Atordoados! Temos aqui algumas, algumas características de sucesso. Gabriel Taco já foi uma pessoa que fez par romântico com... Com Ana Paula Arosa. Ana Paula... Gente, olha que engraçado, eu escuto essa história há mais de 15 anos, né? Eu fui par romântico da Ana Paula Arosa em 2015, não, já tá fazendo... Não, 2005, perdão. Foi série ou novela? 2005. Foi série, né? Foi uma série, na verdade. A Média Maria, né? Isso, na verdade, eu fui o par romântico dela no início da minissérie, e aí depois meu personagem morreu. Nossa! Não sei por que cargas d'água, né? É. E aí, ela me trocou pelo Fábio Assunção na minissérie, olha que beleza. Ela trocou você pelo Fábio Assunção. Coitada, né? Hoje ele tá aí arranjando encrenca, com aquela barba gigante, pô, perdeu todo o glamour. E aí, você tá inteirão, né, Sábio? Sabe o que é mais engraçado, Camilo? Ah, tu sarada aí, ó. Eu escuto essa história há muito tempo, todo mundo fala assim, nossa, o cara beijou Ana Paula Arosa. Nossa, e aí... Eu acho que foi um dos momentos mais tensos de toda a minha vida, pra ser bem sincero. Por quê? Por que tenso? Ah, porque eu nunca tinha feito televisão, e aí tinha toda aquela estrutura grandiosa de televisão, foi gravado na Amazônia, eu não entendia muito bem como funcionava todo aquele circo. E... Ah, pra mim foi bem, foi bem tenso. Não consegui. E ela também era um ícone, né, assim. É. Foi, né? Ela foi a... Acho que foi a pessoa de maior sucesso durante um bom tempo aqui no Brasil, né? Sim, ela teve aquela série que jogou ela por um grande estrelato, porque ela não era só extremamente linda, ela era... Ela era... Carismática, inteligente. Não, era uma puta atriz. Ela era boa atriz. Ela era uma puta atriz. Como era o nome daquela série? Ah, Ilda Furacão. Um só coração. Ilda Furacão. Ilda Furacão. Que tinha o Matheus Nascengarri fazendo... Era o Santoro. Isso. O Thiago Lacerda. Isso. Não é verdade. Ela fez par com o Lacerda, né? Isso. Então, tá aí o Taco, que já fez par romântico, já deu umas bistocas em... Ana Paula Arose. Ana Paula Arose. Aí depois ele foi vender câmera fotográfica e televisão, também na televisão, em canal de venda, olha só. Ah, você trabalhou, né? É Polishop que você trabalhou? Eu trabalhei... No Polishop eu fiz algumas campanhas. Eu trabalhei mais tempo no Shoptime, né? Que é o canal onde tem o Ciro Botini. Compre, compre, compre. Aquele que o Gregório do Vivier fica fazendo piada, que até agora eu não entendo aquela piada. Aquela Botini. O que que é, Botini? Eu não entendo aquela piada. Não, é porque o Botini, na verdade, ele reproduz as dúvidas ou a necessidade que a dona de casa que tá assistindo a televisão, vendo o programa, sente. Então, ele tá lá apresentando uma televisão. Gente, olha só, vou apresentar pra vocês essa televisão. Mas essa televisão é boa, Botini. Ele fala, é muito boa. Mas como funciona? Ele imagina como se fosse uma senhorinha assistindo o programa, entendeu? É por isso que ele criou aquela vozinha. Eu não conhecia isso, não. É, não. É genial. O Gregório... Todo... Todo... Todo o canal... Todo o programa lá do Gregorini... Greg News, né? Greg News. Gregório do Vivier? É, do Gregório do Vivier pela TBO lá. O Greg News, ele faz essa piada. E agora, Botini? Eu acho que é por causa disso, da pergunta e resposta. É. Coisa que alguns professores tinham, lembram disso? É, é. Tava lá explicando química. Mas, professor, isso dá caldo? Sim. Ele faz a pergunta e a resposta ao mesmo tempo. É isso que ele faz. É isso que passou na cabeça dele mesmo. O Ciro Botini, ele me falou, será que as pessoas estão entendendo o que eu estou falando? Como é que eu faço pra falar pra essas pessoas que o produto é realmente bom? Aí ele responde essa voz interna que tem na cabeça das pessoas. Mas, deu certo, né? Porque ele é um ícone da venda, né? É, excepcional. Ele é considerado um dos maiores, ou o maior vendedor da televisão brasileira, porque ele está desde o início no Shoptime, né? Desde 90 e poucos. Meu, que bacana. E falando em privilégios também aí do mundo artístico, temos Camilo Brunelli. Quem não conhece Camilo Brunelli? Ninguém conhece. Todo mundo conhece, porque Camilo Brunelli já fez encomenda de entrega pra aquela... Como é o nome daquela socialite? Pra Val Machioli? Val Machioli. Como é que é, Camilo? Essa eu não sabia. Você vai ter que contar aqui pra todo mundo. Não, eu já fiz uns trabalhos com ela, que é de TV, né? A gente já gravou um comercial e foi muito legal, porque eu conheci ela dessa época que ela fazia Mulheres Ricas pela TV. E, de repente, eu fui gravar uma publicidade pra um site de vendas e, de repente, chegou lá e falaram, olha, você vai gravar com a Val Machioli, nada de ficar de tietagem pra cima dela. Cara, quando eu fui gravar com a mulher, chegou na hora do almoço, a mulher recusou um prato de vidro com talheres refinados e foi pegar um bandejão, como todos os atores. E não quis sentar na mesa com toalha, foi sentar na mesa com todo mundo, cara. Ah, bacana. E ela virou pra mim e falou assim... Cara, me ajuda, tamo junto. Falei assim, tamo junto. E ela tirava muito sarro. Foi uma das pessoas mais simples e mais legais que eu já conhecia. É simples? Não é mesmo, né? Peraí, ela vem de uma personagem. Mas ela, no dia... Eu não sei como é, no dia a dia dela. Ela não faz parte da minha vida. Ela é uma socialite, ela é uma milionária. Cara, mas ela é de uma simplicidade. Ah, imagino. De um bom coração. É mesmo? Pelo menos com a gente pra trabalhar. Fiquei impressionado, cara. Mas era comercial do quê? Que vocês gravaram. Foi de um site de vendas, que eu sou um carteiro, que eu vou entregar. E ela começa a gritar quando chega a mercadoria e tal, pula. E acabou o comercial. Ela veio fazer foto comigo, postou no Instagram. No Twitter. Porque a gente se deu muito bem. Eu não tenho Twitter, não tenho essas coisas. E eu achei assim, nossa, o que é isso, né? Quem sou eu? Eu que deveria fazer isso com ela, né? Que ela que é a celebridade, né? Eu não. Olha, então, só pra completar daqui a biografia dos dois, Gabriel Taco e Camilo Brunelli. Procurem no Facebook, tô falando mesmo. Procurem as duas figuras, o Camilo Brunelli e o Gabriel Taco. E vocês vão ver que, além de tudo, os dois são galãs. E aí, isso é bom ou não? Ajuda a vender audiolivros também? Pode procurar lá no Instagram, arroba Gabriel Taco. Sei o Camilo qual é. Não, o Gabriel Taco tem aquela coisa. O pessoal não sabe como a gente é fisicamente. O Taco é alto, magro e forte. Eu sou baixinho e gordo. Não é nada. Então vai ter gosto pra todo mundo aí, entendeu? O Gabriel Taco, eu vou contar uma lenda, que é muito verdade. Eu conheço o Camilo há seis anos. E o Camilo, aonde a gente vai, tem alguém dando em cima do Camilo. Mentira! Olha, a galera pira no Camilo. Esses cabelos brancos, não, grisalhos, né? Branco parece que é todo branco, mas essa coisa grisalha... Eu vou até abrir a caniseta agora, que foi com calor, porque... Não, essa cena não, pelo amor de Deus. Não, ainda bem que ninguém tá me vendo. Essa cena não. Então, vamos lá. Então, os dois são atores e é nesse momento que a gente vai falar, além do audiolivro, a gente vai falar de alguns audiolivros que vendem, que não vendem, que os dois gravaram, o que é essa coisa em relação ao público. Mas eu vou falar exatamente de um primeiro contexto, né? Que é a carreira da gente, né? Eu sou ator, o Camilo Brunelli é ator. A gente já trabalhou junto, né, Camilo? A gente já subiu no palco juntos, né? Isso, fizemos duas peças, né? Duas peças. E várias intervenções em teatro e empresa também. Teatro e empresa. Quem não sabe o que é teatro e empresa? É assim, geralmente uma empresa contrata um grupo de profissionais na área de atuação para fazer um jogo, uma brincadeira ou mesmo uma encenação que demonstre... É uma peça encomendada, né? Vamos supor que eu vou fazer um trabalho sobre segurança de trabalho. Então, eles contratam a gente e falam, olha, eu quero que vocês criem uma peça em cima desse tema. E a gente faz a peça e encena de uma forma didática para aquele grupo. E geralmente é educativa, né? É educativa. É exatamente isso, né? E é um grande ganha-pão para a vida do ator, né? Porque se você parar para pensar, o trabalho do ator não se limita somente com aquilo que é de atuação para o público em geral, que é teatro, cinema e televisão. Com certeza. A gente também faz outros tipos de performance que necessita realmente do profissional. Porque o profissional, ele tem desenvoltura para realizar tal função, né? Vocês já pagaram mico e teatro e empresa? Não, teve uma vez, olha, essa eu tenho que falar. Teve uma vez que eu fui fazer um teatro e empresa, numa empresa de telemarketing aqui na cidade de São Paulo. Eu acho que eu estava nessa, tá? E aí, eu já te contei isso. E aí, era um prédio que tinha 11 andares, ou 11 ou 22, não me lembro. Vamos por 11. Era um prédio enorme no centro de São Paulo que tinha 11 andares. E aí, a ideia qual era? Os funcionários da empresa, dessa empresa de telemarketing, eles ficavam ali o tempo todo no headphone. E no intervalo que eles tinham de 15 minutos, 20 minutos, naquelas seis horas diárias de trabalho, eles desciam apenas para fumar. Então, estava aumentando o número de pessoas que fumavam, estava aumentando o tabagismo na empresa por conta disso. Pelo ritmo de trabalho, o intervalo que as pessoas tinham, elas só desciam para fumar. E aí, foi criada uma campanha dessa empresa que eu trabalhei com o teatro e empresa, que era o seguinte, a gente não podia falar com eles, porque eles estavam fazendo atendimento no headphone. Então, a gente só tinha uma placa, não fume, cuide da sua saúde. Então, o que a gente tinha que fazer? Era um prédio de 11 andares, todos os andares, com dezenas de baias. Bai é aquele cantinho onde cada pessoa que está fazendo atendimento de telemarketing fica. Então, eram milhares de pessoas. Como se não bastasse, a gente tinha que passar uma por uma em 11 andares. Eram milhares de pessoas. E a gente tinha que dar um toquinho nas costas da pessoa, aquela olhava, a gente mostrava a plaquinha. O mais interessante de tudo isso, já que a gente está falando de mico, era a roupa. Era um casal, era eu e mais uma outra atriz. A gente usava uma calça solta, uma calça com tecido um pouco mais leve, com uma camiseta. Lembrando que essa calça e essa camiseta eram nas cores rosa e amarela. E aí, na cabeça, eu tinha, vai visualizando, eu, essa figura alta de quase dois metros de altura. Na minha cabeça, eu tinha uma peruca Chanel prata, uma antena do Chapolin colorado e um óculos de segurança do trabalho. Nossa. Imagina a figura. Não, aí o pior, olha só, olha só. Aí tal, eu estou lá fazendo teatro empresa, para em uma, para em uma, mostra a plaquinha, não fume, legal, vida saudável. Teve uma menina, que a hora que ela virou e ela me viu, ela estava lá no headphone dela, ela olhou e falou assim para mim, eu não teria coragem de fazer isso. Aquilo me deprimiu de uma tal maneira. Nossa. Eu me senti tão mal, queria enfiar a cabeça dentro da terra, entendeu? É, às vezes colocam a gente em umas situações bem complicadas, né? É. Eu tenho uma rapidinha que eu vou contar também. Uma vez eu fui fazer um trabalho de teatro empresa para os trens da cidade, aqui, metrôs e tal, e eu era um vendedor ambulante que ficava dando um sermão para não comprar de vendedores ambulantes no trem, que era proibido, que a comida podia ser com ida estragada, fora de validade. Cara, me jogaram dentro do trem onde tem 500 vendedores ambulantes e eu jogando contra eles, né? Nossa. Só sei que quando a gente chegou da estação de Santo André, eu precisei descer e chamar a polícia para não levar a porrada da galera. Então, assim... Porque a intervenção era contra os ambulantes? Era. E o trem estava cheio. É, porque assim, a intervenção... Tinha vários temas. Eu acho que você até participou, Cleito, mas eu não sei qual era o seu tema. Eu era horrível, Camilo. Eu ficava com uma roupa amarela, pintado de amarelo, com uma touca de natação amarela. A gente foi num segmento diferente, mas eu acho que foi dentro da mesma empresa. Eu, por exemplo, me vestia de vendedor, de ambulante, de trem, justamente para explicar para as pessoas que utilizam o trem, para não comprar desse pessoal que vende no trem. Porque é um produto que não tem origem insegura, são produtos piratas, pode fazer mal para a saúde. Então, eu detonava os vendedores, só que os vendedores estavam ali dentro do trem também. E aí, eu fingindo ser um vendedor e dando a moral para o povo, né? Tipo, contra esses vendedores reais, né? Cara, e os vendedores foram contra mim. Cara, mas eu acho que a pessoa que criou essa campanha nem passou pela cabeça dela. Não, não passou. Mas era algo para se pensar, sem dúvida. Não, imagina, imagina. Tem algumas coisas assim, que são bem bacanas, são bem planejadas, mas tem outras que a gente é jogado em cada mico, em cada buraco. Sim. Pois é. Porque eles têm que prestar o mínimo. E metrô, essa coisa governamental ainda, é pior ainda. Eu era pintado de amarelo, eu fazia uma versão, um cos pobre do Blue Group. Ah, não, do Blue Man Group. Do Blue Man Group. Você estava pintado de azul. Não, de amarelo. Era o Yellow Man Group. Era o Yellow Man Group. Mas era um cos pobre, era uma versão pobre. E eu era obrigado a fazer, na hora do Rush, falar para as pessoas não atravessarem a linha amarela. Nossa, é isso. Você era a linha amarela. Eu era a linha amarela, pedindo para as pessoas saírem. Gente, na hora do Rush, aquele barulho, ninguém ouvia. Nossa. E a gente passava assim entre... A gente botava a vida da gente em risco. Porque a gente passava entre a linha amarela, que já estava invadida, e o trechinho para a embarcação do trem. Quase no fosso. Quase no fosso. Aí, as pessoas... Não... Pô, meu... O cara está voltando do trabalho. Está com o cu na lua. Cansado. É, o caralho. E, de repente, vem um cara de amarelo pedindo para você se afastar. Ah, se fuder, né? Não dá, né? Aí, não dá. Aí, meu... Era intervenção, aí as pessoas começavam a ser bem agressivas. E mesmo em lugares que não estavam tão lotados, porque a gente fez várias linhas da CPTM, várias, Jundiaí, fã pra puta que pariu, mesmo assim, eu encontrava gente que era extremamente agressiva. Ô, por favor, não atravessa a linha amarela. Ah, se fuder. O velhinho foi muito bom, ele olhou para mim e falou assim, Ah, se fuder. Não vou ficar onde eu quiser. É, ele fez isso comigo. Não há boa. Mas pra que eu estou falando exatamente disso, da nossa sobrevivência como ator? Porque a Toca Livros tem proporcionado, eu sempre odeio essa palavra porque eu sempre erro, eu tenho que repetir tudo boas vezes, proporcionado ao ator, ao narrador, ao locutor, vir aqui e ter um novo ganha-pão, que é o audiolivro. Claro. Sim, ou seja, através de gravações, através de você ouvinte, cada vez que você ouve mais audiolivro, você está proporcionando o ator, o profissional da área, ter mais expansão na sua... Carreira mesmo, né? Na sua carreira. E você vai ter qualidade, principalmente, ó, na Toca Livros você tem qualidade, vou falar bem sério. No outro, eu não garanto porra nenhuma, na Toca Livros você vai ter. E onde está aquela qualidade? Está exatamente nos profissionais que vêm narrar. A gente tem ótimos microfones, a gente tem um estúdio de uma qualidade acústica impecável, mas tem muito em relação à qualidade dos narradores. Que é bem difícil narrar um audiolivro, vocês concordam? É, é cansativo também, né? Cansativo, são horas e horas e horas. E para isso, a gente tem falado de uma coisa que é muito louca, porque a gente tem gravado bons títulos, né? Acho que o primeiro que eu quero falar é o que você gravou, Camilo, que eu achei incrível. O Benjamin Button? Isso, do... O incrível caso de Benjamin Button. É, do Scott Fitzgerald. Scott Fitzgerald. Scott Fitzgerald, é, isso. Cara, o texto, quem não sabe, é o conto que deu origem ao filme com... Brad Pitt. Com Brad Pitt, isso. Só que esqueçam do filme, aquilo é uma versão adaptada... E que é muito legal também. Que é muito bom, é incrível. É muito legal. É, eu ia elogiar. Tanto que a versão do Scott Fitzgerald... É, Fitz? Fitzgerald se passa na Guerra da Secessão, né? Na Guerra Civil Americana, lá do Norte contra o Sul. A versão do Brad Pitt pega da primeira, passa pela Segunda Guerra Mundial e avança, porque é uma adaptação, né? Até para trazer o personagem mais perto de uma coisa contemporânea. Mas o conto é muito legal, né, Camilo? É muito legal e bastante diferente. A gente tem ideia de que a gente vai ouvir um audiolivro que é tão longo quanto o filme. Porque o filme, você tem o recurso visual, então torna-se até mais fácil de você ver, né, um filme longo do que ficar ouvindo uma coisa, assim, que possa demorar muito tempo. Porque são dois recursos, né? Mas o audiolivro foi feito de uma forma que eu achei muito legal, muito inteligente. Como o filme fala dessa coisa do tempo, né? Quanto mais tempo vai passando, mais novo o personagem vai ficando, até a morte dele. Ou seja, quando ele é um bebezinho, daí que é quando ele morre, né? O áudio todo do livro foi... Teve uma sonoplastia que foi sendo atualizada conforme ele vai ficando jovem. É, a gente fez uma brincadeira aqui, um jogo que deu muito certo, que foi assim, a gente pegou a narração do... A interpretação do Camilo e a gente foi rejuvenescendo o áudio conforme o Benjamin Button vai se rejuvenescendo. Porque ele nasce já grande, ele já nasce velho. Tem um diferencial do filme, ele já nasce grande falando, né? Isso. Ai, cara, aquele texto é tão lindo. Tem cada passagem lindo. É maravilhosa. E o resultado ficou muito legal, porque tem todo esse recurso também que traz a imaginação da pessoa, assim, mais próxima de um sentimento... Mais nobre mesmo o que está rolando, entendeu? Não é só o texto. Tem toda uma coisa, né? E voltando ao recurso, foi exatamente isso. A gente pegou desde a época da invenção do cilindro, ou seja, você vai ouvir uma voz de cilindro e você vem trazendo ela, vai rejuvenescendo, passando pelo vinil, para os velhos bolachões... Bolachões, vinil... Bolachões, isso. E vai até chegar no som digital, né? Ou seja, você vai rejuvenescendo o som, rejuvenescendo a história com o Benjamin Button. Capítulo 1 Até o ano de 1860, o mais certo era nascer em casa. Atualmente, até onde eu sei, os grandes gurus da medicina decretaram que os primeiros choros de um recém-nascido devem ser proferidos nos ares anestésicos de um hospital. De preferência, em um da moda. Então, os jovens senhor e senhora Button estavam 50 anos à frente quando decidiram... Capítulo 3 Em 1880, Benjamin estava com 20 anos e ele comemorou seu aniversário indo trabalhar com seu pai na Roger Button & Company, venda de ferragens. Foi naquele mesmo ano que ele começou a sair socialmente. Isso porque seu pai insistiu em levá-lo a vários bailes da moda. Todos esses sonhos evanescentes não eram substanciais em sua mente. Era como se nunca tivessem existido. Ele não se lembrava. Ele não se lembrava claramente se o leite estava quente ou frio em sua última refeição ou como foram os dias passados. Havia apenas seu berço e a presença familiar de Nana. Então, ele não se lembrava de nada. Quando estava com fome, chorava. E isso era tudo. Por dias e noites ele apenas respirava e ao redor dele havia... Então, segura aí o Benjamin Button e vamos para um outro audiolivro que é a biografia do padre Fábio de Mello, né, Gabriel Taco? É, olha, eu acho que a biografia do Fábio de Mello realmente foi bem bacana, sabe? Fábio de Mello é uma figura pública que o Brasil inteiro conhece e quando esse livro ele veio parar aqui na Toca Livros ele estava indo em tudo que é programa, você lembra disso, Cleiton? Lembro. Ele estava indo em todos os programas de televisão. Tá, pô, ele vai, né, cara? Ele é pop total. A gente escolheu exatamente por causa disso também, né, Taco? Porque a gente queria proporcionar às pessoas um audiolivro de uma figura que estava aí. Claro. De uma gente aí, é. Claro, e assim, logo que você me fez o convite você quer narrar o livro do Fabio de Mello? Eu falei, na hora, eu falei, não, eu quero, vamos narrar. Que é uma garantia de venda, né? Claro, claro. A princípio a gente já pensa, pô, pegou uma figura pública vamos fazer uma boa narração, já vai ser garantia de venda. Ainda mais que a biografia dele, né, o livro físico, foi escrito pelo Rodrigo Alvarez, que é um repórter da TV Globo, mais do que conhecido, que é um livro muito bem escrito, por sinal. E o audiolivro, ele retrata toda a trajetória do Fabio de Mello até chegar aos dias atuais. Um pouco antes, até mesmo dele se tornar essa super celebridade que a gente viu nos últimos anos. E ele é tratado de uma forma romantizada, romanceada, mas muito real, assim, sobre a história dele. É uma história que qualquer pessoa se identifica. Então, seria a combinação perfeita para um grande sucesso de vendas, né? Uma boa história, uma história que todo mundo se identifica, sendo escrita e muito bem escrita por um cara, por um escritor, pelo Rodrigo Alvarez, que todo mundo conhece. E a história de uma figura pública. Então, ia ser a combinação bombástica para se tornar um sucesso de vendas. Então, em termos de narração, até em si, falando do lado de cá como narrador, eu tive que trabalhar várias nuances para tentar se aproximar, não se aproximar da voz dele em si, mas para tentar deixar claro para o ouvinte como o livro, além da parte narrativa, tem uma série de diálogos de pessoas da família, do próprio Fábio, quando ele era criança. Eu tive que trabalhar uma série de nuances diferentes para as pessoas que estivessem ouvindo, elas pudessem distinguir o que era uma pessoa, o que era outra quando o Fábio era criança, mas sem ficar nada muito estigmatizado ou uma caricatura sobre o que seria o próprio Fábio de Mello. Então, acho que a grande dificuldade, o desafio como narrador foi exatamente esse. Talvez, de todos os audiolivros que eu narrei aqui na Toca Livros, que foram mais de dez, o do Fábio de Mello teve uma dificuldade bem grande por conta disso. E por ser uma figura pública, as pessoas já automaticamente esperam que você faça uma voz idêntica da figura pública, né? Toca Livros e Globo Livros apresentam. O jovem chegou todo magrinho e branquinho, sorridente e tímido, parecendo um menino, agradecido por saber que aquela desconhecida fazia tamanho esforço por ele. No percurso de volta à cidade, onde morava com as filhas, a costureira viúva, agora ao volante, perguntou ao menino religioso se eles poderiam ouvir uma música que não fosse religiosa. Ouviram Chico Buarque. No ano seguinte, como havia novo encontro católico na cidade, o menino que já não era tão menino voltou. A costureira fez questão de buscá-lo e hospedá-lo mais uma vez. Na hora da conversa, diante da mesa, o jovem religioso lhe fez um pedido que para ele era muito especial. Nos outros anos, além de falar sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, ele fez shows falando das coisas de Deus e dos homens. As quadras esportivas das escolas e os auditórios foram ficando pequenos. Foi preciso levar o padre a uma casa de shows tão grande que 10 mil foram lá para ver. Mas isso é legal, acabou sendo como se fosse um romance mesmo, né, Taco? Porque você colocar a tua voz, dar a tua voz para um outro personagem muda toda aquela narrativa que geralmente acontece quando a gente está lendo um livro mais didático, de autoajuda. Então, é legal isso porque tem essa quebra, né? É, é. De uma certa forma, assim, o Taco fez um belo trabalho, está um trabalho bem bacana. Foi editado por uma companheira que não está mais aqui na tua Academia mas que eu morro de saudade, Luísa! Luísa, fantástica. Fez um trabalho fino, genial. Fino, volte para nós, Luísa! Então... Vamos fazer a campanha Volte, Luísa! Hashtag Volta, Luísa! E ela... E por quê? Eu gosto de dar nome para as pessoas que trabalharam porque elas carregam esse selo da Toca Livros de qualidade e tal. Então, a gente tem dois livros, dois audiolivros que falam exatamente de qualidade, de público, de apelo. Não um apelo só comercial, mas um apelo de aproximação com aquilo com o ouvinte e não vendeu nada. Incrível, né? Incrível! É lógico, o mercado ainda está crescendo, ainda tem espaço para no futuro vender mais, tem toda essa história, mas são dois audiolivros que teve dificuldade em aceitação para o público, né? Mas você sabe... Pode falar. Você já pode falar, Camilo. Eu acho assim que ainda tem muita gente que não tem o conhecimento que tem o audiolivro. Eu lembro que quando eu era criança, até hoje, assim, que já estou quase na terceira idade, tem aquela coisa. Quando você está no... Eu escuto pouco rádio, mas às vezes quando você liga a FM e tal, passa uma rádio novela, alguma coisinha, você fica ligado, aquilo te instiga. E quando eu era criança, eu ouvia aqueles disquinhos de história, sabe? Os três porquinhos. O bom e velho disquinho de história colorida, que sempre é contada. Isso. E aquilo me alimentava tanto a ideia, tanto a cabeça, que essa coisa do audiolivro traz esse resgate mesmo, de eu não posso usar rádio novela porque não é bem essa palavra, mas tem essa coisa que as pessoas acho que não estão ainda tão informadas, pouca gente ainda sabe, mas eu acho que ainda vai vender muito esses dois livros ainda. Eu acho que é... O Fábio de Mello era uma aposta acertada e eu acho que ainda é. Então, a partir do momento em que o mercado de audiolivros, ele se ampliar, eu tenho certeza certeza que ele vai passar a vender. Porque é um mercado ainda pequeno, mas que está... Um mercado emergente que vai explodir em questão de meses ou anos. Então, eu acho que com o decorrer do tempo, com o passar do tempo, com certeza vão ser títulos que vão vender. Basta as pessoas começarem a assimilar essa ideia do audiolivro porque são títulos prontos, bons, bem feitos, que com certeza vão vender. Eu acho que o padre Fábio de Mello ainda vai mais ainda, tem uma venda maior ainda do que o do... O Benjamin Button. O Benjamin Button, porque o Benjamin Button tem o filme. E o filme é muito legal e é referência também, entendeu? O padre de Mello não existe um filme e as pessoas estão muito plugadas no mundo de espiritualidade, de religiosidade. Então, eu acho que o padre de Mello tem um mercado muito mais forte ainda. A gente espera, a gente espera porque o trabalho está lindo. O do Benjamin Button eu também acho que mesmo que tem o filme... Está lindo o trabalho. Está lindo, está impecável. mas eu preciso contar uma coisa para vocês. Apesar de tudo isso, apesar de ser um público curto e pequeno, um público que ainda tem a ver com com o crescimento do público do audiolivro. Sim. E eu não gosto nem de ficar lá e vai submeter uma lembrança do passado. Eu acho que não. Acho que o áudio é vivo, ele é presente. As pessoas ainda escutam o rádio, as pessoas ainda gostam do podcast, né? Existe mais sucesso do que o podcast? Principalmente o TocaCast. Sim. Existe mais sucesso do que o TocaCast? Não tem. Apesar disso tudo, eu acho que ainda é um conhecimento de como usar o audiolivro para o seu próprio bem. Por exemplo, agora, mudando de assunto, a gente tem dois audiolivros que não tem todo esse... Sim, é um belo trabalho, a gente se foca muito na narração, no entendimento do texto, para que o ouvinte não fique monótono para o ouvinte, fica compreensível. mas a gente tem dois audiolivros, que é o 90 segundos narrado pelo Camilo Brunelli e o Manual de Persuasão do FBI, que vende que é uma beleza. É, eu acho, e é engraçado, né? O Manual de Persuasão do FBI foi o primeiro livro que eu narrei aqui na Toca Livros, nem de longe era uma aposta. Não. Eu não tinha... Não, porque eu não dou audiolivro de cara. É, pois é. Bom para o primeiro, eu dei para o fascinante, essa porra aí. Então foi quando eu comecei a caminhar nesse mercado de narração de audiolivros, só que a temática dele é inacreditável. Qualquer pessoa se apaixona por aquilo que é passado no livro. E vende... E vende... E as pessoas... A gente tem a métrica, a gente tem... A gente... A Toca Livros é o único lugar que tem o recurso de saber se o ouvinte está ouvindo até o final. Sim. E as pessoas escutam até o final. É 70% de aprovação, cara. Sim. Não, e é impressionante, porque é um tema universal. Então, independente de idade, de religião, de classe social, não importa. A temática que trata o manual de persuasão do FBI, eu acho que é a métrica do sucesso dele, né? Que é o manual de persuasão do FBI, para quem não sabe, relata a história, né? São relatos reais de um ex-agente do FBI que passa a entrevistar terroristas para identificar mentiras. Então ele trabalha com leitura corporal, que é um tema que qualquer pessoa se interessa, né? Todo mundo quer saber se o outro está mentindo, que tipo de comunicação a pessoa está fazendo, todo mundo quer convencer pessoas, todo mundo quer persuadir clientes. Então é um livro de comunicação universal. E, na minha opinião, é por isso que ele vende tanto regularmente, com toda essa regularidade, há muitos meses, né? Que bacana! eu acho, na minha opinião também, é que as pessoas que compram mais audiolivros são pessoas já mais habituadas a querer ter mais conhecimento. Sim. Principalmente conhecimentos interpessoais, aqueles conhecimentos mais empresariais ou de autogestão. Isso também ocorre no 90 segundos, né, Camilo? Sim. Como é o nome do título mesmo? Ai... Como convencer alguém em 90 segundos? Isso, isso. Que bom que o narrador lembra do audiolivro. Como convencer... Eu tenho medo de falar errado. A gente... Eu gravei tantos livros, assim, nessa mesma temática... Você tem razão. Vai. Você vê como vender coisas, você gravou... Ah... O próprio Taco gravou... Estratégia... É, de venda. Estratégia... De venda. Isso. O Go... Ah, é. É, o Taco gravou o GoPro. O GoPro também. O pessoal do marketing multinível. Então são livros que têm um apelo melhor dentro do mercado de audiolivro. Que não é... A gente não usa tanto recurso sonoro porque também não interessa. E nesse exato momento a gente vai falar de um livro que vocês... Mas sabe só pra fazer um vejamento disso que você falou? Esse livro, por exemplo, Como Convencer Alguém em 90 Segundos, é um livro que é utilizado em universidades. É um livro de estudo pro pessoal de administração. Então, não é só curiosidade também. É usado didaticamente em algumas faculdades. Que bacana. Eu não sabia disso. Não assim, não é... É um livro que é recomendado. Olha, vamos estudar. Eu lembro que quando eu... Eu sou formado também em comércio exterior. A gente estudava livros do Ricardo Semler que foi um empresário aí e tal que está na mesma linha nos 90 Segundos, entendeu? E esse livro também é mencionado. Então, sai um pouquinho do caráter pessoal pra ir pra um caráter mais didático. E ele, resumidamente, ele fala sobre convencer pessoas também. Então, esse mercado de vendas, mercado de comunicação, ele é bem receptivo, não é isso? Existem vários cursos que você sabe, vários cursos de como convencer alguém a comprar a tua ideia, né? Então, não só isso, mas para vários temas. Tipo, como vender melhor, como chegar no teu target melhor, como se comunicar melhor. Então, tem tudo isso que são esses cursos que não são, na verdade, universitários, mas são cursos de autoajuda ou cursos de uma temática distinta. E esses livros são colocados também. É, o áudio livro também tem uma questão que só a curadoria da Toca Livros tem, que é a questão de privilegiar a estrutura do título, do texto. Por exemplo, 90 Segundos tem uma série de exercícios que ele manda repetir, né? Né, Camilo? Sim, sim. E o que a gente fez? A gente deixou no texto original, a gente separou, fez um tratamento e colocamos no final para que a pessoa tenha acesso diretamente ao exercício. É como se ele fizesse um marcador de páginas. Isso, é aquela coisa. Para não ter a desvantagem de quem tem o áudio livro em relação ao livro físico. Sim. Então, tudo que está no livro físico vai ter de uma forma um pouquinho melhor, diferentemente ordenada, né? Para fazer mais sentido e a pessoa ter o total do livro ali, do áudio livro. É bem chato falar isso, mas a concorrência não tem. Ha, 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 ha. Sim, sim, sim. Mas é o que a gente oferece e que está no livro físico, né? Sim, sim. A outra parte também bem bacana, agora a gente vai chegar no tema principal, que é o tema principal do TocaCast, que é áudio livros que se vendem, ou seja, são áudio livros que a gente... Agora a gente já sabe essa bagagem que tem... A gente não sabe o título de sucesso, mas a gente sabe o tema de sucesso. Principalmente livros empresariais, de autogestão, de autoajuda, de motivação. Espiritualidade também. De espiritualidade, não todos. Não. Não. Espiritualidade, o que mais sai aqui é o segmento espírita. Sim. Espírita, o da doutrina do Allan Kardec. Certo. Né? Porque ele sai, sai bastante. As rádios, novelas espíritas, as psicografadas principalmente pelo Chico Xavier, aqui é... Putz, meu, aqui vende. Aqui é um público que já está aberto para isso, né? Já. Eles foram trabalhados, isso é muito interessante, eles foram trabalhados na época do CD. Sim. Né? Então, eles têm um público aí ativo, louco, para ouvir quantas vezes quiser dentro do aplicativo. E para isso, eu trouxe uma figura para o Gabriel Taco e para o... Camilo. Camilo Brunelli, que está aqui ao meu lado, que eu acabei de esquecer o nome. Desculpa, Camilo! Tudo bem. Ele fez de propósito, porque você esqueceu o nome do áudio líquido. Depois eu dou um aumento. Que é o Napoleão Rio. Uhum. Né? O Napoleão Rio, quem não sabe quem é Napoleão Rio, eu vou dar uma rápida resumida aqui. Ele é um norte-americano, ele nasceu lá na Carolina do Sul, ele nasceu em 1883. Olha isso, cara. E morreu o senhorzinho, sim. Ele morreu em 1970, lá com 80 e poucos anos. Ele foi um escritor, né? Ele... Ele... Dentro das façanhas dele, ele foi assessor do Frank Roosevelt, né? O presidente norte-americano, o presidente dos Estados Unidos. E do Woodrow Wilson também, né? É, do Woodrow Wilson. É... Eu falei do Roosevelt, porque eu não conheço nada do Woodrow Wilson. Foram dos dois, né? Ele foi assessor dos dois presidentes norte-americanos, né? E o mais interessante do Napoleon Hill é que ele fez uma série de entrevistas com personalidades influentes que o mundo conhece, né? Isso. Grambel. E ele... Ford. E ele... É, o Rockefeller, né? Rockefeller. Depois o Rockefeller, que foi a grande potência econômica dos Estados Unidos durante um tempo aí, o nosso... O nosso... Chateau. Mentira. Ah... E quem é... E quem é o Napoleon Hill? O Napoleon Hill, assim, é... Vocês vão procurar a biografia dele e tal, é... Ele... Ele foi um grande estudioso de pessoas que deram sucesso, não só que enriqueceram, mas que tiveram objetivos únicos em... Em realizações muito pessoais, né? É... Pessoas... É... Tanto na área das ciências como na área da literatura e, principalmente, na área dos negócios, né? O... O Napoleon Hill, para quem não sabe, ele... Ele está enquadrado dos dez livros mais vendidos do mundo, dos autores, dos dez autores. É impressionante, né? É? É impressionante. Porque ele criou também uma cartilha que é universal, né? Então, ele... É... Entrevistou várias personalidades e montou uma cartilha própria de sucesso, de realização pessoal. É um pesquisador, né? É um pesquisador. Ele é um pesquisador. Ele é um dos primeiros. Quando a gente fala aí de livro de autoajuda, a gente... É legal saber onde está o berço, principalmente porque o Napoleão Hill é um cara que não envelhece, né? O texto dele, né? Ele já envelheceu, ele já morreu. É super atual, né? O assunto dele, né? É isso. Ele é super atual. Por quê? Porque ele não é um cara que acorda do nada. Isso me irrita um pouco. Vou ser sincero. Vou abrir meu coraçãozinho para vocês. Vamos lá. Pode abrir. Essa coisa do cara acorda de manhã e fala... Ai, eu sou coach. Vou escrever um livro para ajudar as pessoas a realizar o próprio papel. Cara, esqueça. Volta para a tua casa. Mas existe essa coisa muito idiota. que a pessoa se propõe a achar que ele tem uma solução especial para outra pessoa se motivar e mudar de vida para melhor. Cara, isso é uma bobagem. O Napoleão Hill, ele tem sim essa motivação, mas ele em nenhum momento se põe como um vencedor. Ele faz uma análise de várias circunstâncias e de várias pessoas. Ele faz o quê? ele tem conteúdo. Ele tem anos e anos de pesquisa. Se você vai na livraria e aí vai ter um livro lá. Aprenda a ser rico escrevendo livros de como ser rico. Cara, fuja disso. Isso é ótimo. Aprenda a ser rico escrevendo livros de como ser rico. É isso, né? Isso. Fuja dessa coisa. Fuja. Por quê? Porque o Napoleão Hill, ele é um... Ele é um estudioso, né? Ele é um estudioso. Ele é um estudioso mesmo. E ele não dá uma receita pronta. Ele te dá o privilégio de você pensar junto com ele estruturas que te ajudem a melhorar a sua situação, seja ela econômica, seja ela espiritual. Inclusive, ele é contra qualquer entidade que feche você dentro no casulo. Ele é contra qualquer instituição religiosa. Ele é contra qualquer instituição de ensino entre quatro paredes, cujo a limitação é o quadro negro, que não faz o estudante pensar, mas sim... Como é que eu vou dizer? Engolir o conhecimento. Coloca a goela abaixo o conhecimento. Coloca a goela abaixo. Nesse caso, eu preciso até contar uma coisa. E o Napoleão Hill é muito legal porque ele faz citações de pessoas que são ilustres pensadores da filosofia humana. E eu quis fazer essa piada porque chegou um escritor aqui que lançou um audiolivro. Eu não vou falar porque não posso dedurar o cara. Mas ele lançou um audiolivro e ele... É aquela coisa de... Eu acordei de manhã e descobri a chave do sucesso das pessoas. É um livro de 30. Dá uma hora de audiolivro, duas. É super curto. O Napoleão Hill aqui a gente tem áudios de 18 horas, 26 horas. Só pra vocês terem uma ideia. Como é difícil pensar nisso. E ele... Ah, eu vendo. Eu vou fazer acontecer. Não sei o quê. E ele... Quando ele escreveu o livro, ele usava citações das mais ridículas possíveis e colocava ele mesmo como o autor dessa situação. É, o pensador. Gente, não façam isso. Estudem. Você pode ser um grande motivador, um grande palestrante de motivação pessoal, mas essas pessoas têm um conhecimento muito apurado. Não adianta você achar que você chegou numa fase da vida e escolheu estudar na Europa em vez de ter um carro zero foi o grande motivador de você ser uma pessoa de sucesso. Gente, não. 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 E pra isso a gente trouxe o Napoleão Hill. E qual foi o audiolivro que vocês dois narraram em conjunto mesmo? Pra eu parar de falar e eu calar essa boca? Foi o Napoleão Hill também. Editora Citadel e Toca Livros apresentam Como Aumentar o Seu Próprio Salário por Doutor Napoleão Hill Narrado por Camilo Brunelli e Gabriel Taco Autor de Mais esperto que o diabo Atitude mental positiva A escada para o triunfo Os livros escritos pelo doutor Napoleão Hill inspiraram milhões de pessoas em todas as partes do mundo e os princípios descobertos por ele são tão práticos hoje quanto na época de sua primeira entrevista com o Andrew Carnegie em 1908. Andrew Carnegie Fundador da United States Steel Corporation cujas doações generosas possibilitaram a criação das bibliotecas públicas Carnegie em todo o país. Patrocinador de Napoleão Hill por intermédio de quem ofereceu ao mundo a primeira filosofia prática do sucesso baseada em sua experiência de vida. Foi essa filosofia que lhe permitiu progredir de jornaleiro à fama e fortuna como o maior industrial do seu tempo. Napoleão Hill Escolhido por Andrew Carnegie para organizar a ciência do sucesso com base nas experiências de vida de Carnegie e mais de 500 outros empresários e profissionais de alto escalão que colaboraram a pedido de Carnegie para aperfeiçoar a filosofia que proporcionou sucesso a milhões de pessoas em todo o mundo. A escuta deste audiolivro vai inspirá-lo a compreender os grandes benefícios das conversas entre Hill e o grande industrial Andrew Carnegie que foi da Escócia para os Estados Unidos e começou a trabalhar aos 13 anos de idade com um salário de 1 dólar e 20 por semana. A fórmula do sucesso apresentada em como aumentar o seu próprio salário vai lhe provar que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar ela pode conquistar. Publicado por The Napoleon Hill Foundation. Só para quem está ouvindo entender qual foi a dinâmica o Como Aumentar o Seu Próprio Salário é uma entrevista que são conversas entre o Napoleon Hill e o magnata do aço Andrew Carnegie que ele dá detalhes o Carnegie ele dá detalhes da construção de seu império bilionário. O Carnegie ele foi um líder da expansão da indústria do aço norte-americana no final do século XIX só para vocês terem uma ideia se a gente colocasse em valores atuais a fortuna do Carnegie hoje ele seria considerado o homem mais rico do mundo com uma fortuna estimada em 80 bilhões de dólares inclusive foi o Carnegie que incentivou o próprio Napoleon Hill a entrevistar os caras mais ricos do mundo eu posso fazer uma correção posso fazer uma correçãozinha? pode, pode 400 bilhões de dólares 80 bilhões 80 bilhões mesmo? 400 bilhões de dólares se fosse hoje é muito dinheiro é muito eu juro para você eu estou eu estou eu estou aqui com papel na mão olhando para 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 exatamente sobre esse recalculado mas é muita grana é muita grana sendo 80 sendo 400 bilhões a gente está falando em bilhões seria considerado o cara mais rico do mundo então como aumentar o seu próprio salário é essa conversa eu na verdade eu fiz a voz do Napoleon Hill a pessoa que estava fazendo as perguntas para o Andrew Carnegie e quem fez o Carnegie foi o Camilo o legal do livro dele é que na verdade ele não bate o martelo é isso ele não faz isso o Napoleon ele pega ele expõe uma pessoa de sucesso e fala olha foi dessa forma entendeu então tem essa humildade de não ser o dono do sucesso o dono das palavras né ele expõe investiga ele vai investigando a fundo isso que é mais legal daí você pode tirar a conclusão que você quiser até porque nem sempre a gente tem que concordar com essas pessoas que fazem sucesso não sei se vocês concordam não, mas é verdade o Carnegie tem uma particularidade muito grande ele é o grande pensador ele é um ele é um grande ambicioso determinado que contribuiu para a concepção dos Estados Unidos moderno como os Estados Unidos é hoje só para vocês terem uma ideia essa coisa de gerenciamento de proteger o próprio o próprio o próprio patrimônio o próprio Carnegie mas ele também era um filantropo eu não sei falar essa palavra filantropo 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 obrigado porque ele tinha até uma frase que era o homem quem morre rico morre desonrado ele tinha essa necessidade quase uma missão social de ajudar as pessoas doou lá 350 milhões de dólares na época eu não lembro exatamente o legal mas o legal é saber que o Napoleon Hill quando ele vai atrás do Carnegie ele não quer exatamente sobre como ser um homem mais rico do mundo porque não dá para você ser um homem mais rico do mundo esse título só depende de uma pessoa ele vai estudar o segredo do sucesso do cara não o que deu o dinheiro é claro que está tudo muito ligado mas como que foi que ele fez para chegar onde está é e tinha uma coisa interessante quando vocês narraram que eu adorei que era assim olha você conseguir o dinheiro é apenas uma etapa mas você se prevenir para ser feliz com o que tem é a melhor qualidade que se possa ter acho que caralho porque na verdade sabe o que eu acho a maioria das pessoas elas querem uma das maiores provas na vida é você as maiores provas da vida elas estão relacionadas ao dinheiro tanto a falta como ao excesso então o excesso de dinheiro você tem as pessoas elas querem enriquecer mas será que você mesmo que pede para enriquecer você estaria preparado para ter bastante dinheiro entendeu então é uma grande prova chega no seu bairro hoje com um carro de 300 400 mil reais vira a esquina da sua casa e entra na sua rua para ver se você vai saber lidar com isso então não é tão simples assim não é só isso o dinheiro ele traz outras coisas ele mexe com o seu ego ele te dá uma sensação de poder você tem que saber lidar com o dinheiro também tem uma coisa que na produção que eu queria ressaltar o que vocês fizeram ao vivo não foi um dia veio gravar Gabriel Taca outro dia veio gravar Camilo Camilo Brunelli é e foi você sabe o que é engraçado a gente fez a gente fez juntos a gente fez esse trabalho juntos então eu fazendo as perguntas o Camilo ele fazia as respostas me passava as respostas como o Andrew Carnegie as minhas perguntas o tom da minha pergunta a intenção a entonação elas eram formuladas de acordo com a resposta que o Camilo me passava era como se fosse uma peça de teatro sendo feita ao vivo esperando esse jogo essa troca não foi isso Camilo? sim aí é legal que a gente é muito solitário o nosso mundo dentro do estúdio né e dessa forma ficou bem mais legal bem mais bacana de fazer de trabalhar também sim e era legal porque as vezes o Taco dava uma perguntinha tinha páginas que ele perguntava como onde porque e vinha aqueles bifão imensos 12 páginas né tá com chá de espera e o que é engraçado aí o Camilo falava e aí cansou falei não porque é uma história que me interessa eu queria continuar ouvindo entendeu era uma oportunidade única de ouvir isso e é engraçado quando a gente tá ouvindo o outro fazer como a gente faz isso constantemente aqui a gente mentalmente olha só vê se vocês conseguem entender o que eu vou explicar a gente mentalmente tem já uma métrica uma maneira como eu faria e aí o outro narrador narrando eu ouvindo o que o Camilo tava falando ele me trazia outras possibilidades ele me trazia uma intenção que talvez eu não trouxesse pra aquela frase você entende a complexidade disso? é sim sim você meio que teve que correr atrás da interpretação do Camilo porque quem tava com o poder da resposta era o Camilo sim é o Andrew o Andrew desculpa é o Andrew mas foi muito bom me sentir um milionário por algumas horas realmente é ótimo eu acho que não tem problema com dinheiro não pode vir vem em mim o universo pode mandar deixa eu te contar uma curiosidade você sabe onde você está enterrado Camilo já que você é o Andrew Kênig e... em Nova York? não não sei não sei você está enterrado no cemitério de Sleep Holland você sabe qual é o cemitério de Sleep Holland? não não o cemitério de Sleep Holland é aquele famoso cemitério que se passa a história do cavaleiro sem cabeça ah tá onde que é? nos Estados Unidos isso? é nos Estados Unidos fica exatamente tem um estado aí? ah procurando o estádio de Nova York sei lá onde é cemitério de Tarton tudo bem tudo bem o Camilo você vai querer saber onde você está enterrado o Camilo? não não cara não é só uma curiosidade porque tem o The Secret Hoffman Sleep Holland que foi traduzido aqui no Brasil como a lenda do cavaleiro sem cabeça então lá está o Camilo você sabe que tem aí onde o Napoleão Rio foi enterrado também? onde o Napoleão Rio foi enterrado gente ah que coisa não aqui não se fala onde ele foi enterrado eu exatamente não sei eu também não mas o o o Napoleão Rio para pegar essa entrevista foi bem no final da vida do Kennedy sabia? é é porque o Napoleão Rio ele faleceu em 70 isso e o o Kennedy o Kennedy ele faleceu em 1919 é então pelas contas eu estava tentando fazer essas contas na minha cabeça o o Napoleão Rio ele era relativamente novo quando fez essa entrevista eu não sei precisar quando ele fez essa entrevista ele devia ter uns 30 anos sim porque o Napoleão ou o outro também era bem senil não é bem é porque assim o Napoleão Rio nasce em 83 1883 isso não o Kennedy não está senil as respostas são ótimas não antigo velho é velho velho bem idoso bem idosinho e o o são de 83 até 19 são 7 9 17 são exatamente quase 32 anos 32 anos que o Napoleão Rio tinha isso então o Napoleão Rio na realidade ele já era um jovem promissor 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 gente é muito legal se vocês puderem ouvir é a conversa dos dois eu tenho certeza que vai ajudar vocês a o que você sabe sabe que você estava falando a respeito de audiolivros que prometem sucesso fácil eu acho que basicamente essa conversa entre os dois ela foge dessas fórmulas mágicas de sucesso mas elas são principalmente baseadas em as dicas as orientações do do Carnegie elas são baseadas simplesmente em disciplina e criatividade disciplina na questão do seu tempo disciplina no seu comprometimento em se envolver com aquilo que você faz cada vez mais a se profissionalizar cada vez mais no seu ofício então não tem nenhuma fórmula mágica que mostra que você pode enriquecer do dia para a noite é tudo baseado na sua disciplina no seu envolvimento também na sua criatividade naquilo que você faz com mais facilidade no seu foco como o Camilo lembrou bem são técnicas que vão trazer a sua independência financeira vão trazer a sua realização pessoal vale a pena conferir mesmo por isso que indifere Camilo e Taco sobre essa possibilidade dos audiolivros que vocês gravaram que ainda não tem um apelo comercial que eu acredito que vai se abrir porque o trabalho da gente tem sido feito da mesma forma que eu aprendi como aumentar seu próprio salário que é a perseverança o comprometimento com a qualidade porque a gente poderia olhar para o título por exemplo do Benjamin Button que eu já sabia mais ou menos Camilo que o clássico ele tem um pouco menos de apelo aqui dentro do público brasileiro e falar vamos só narrar e jogar não a gente tem um puta comprometimento com qualquer título que entra na toca livros com certeza não é só isso a gente tem o Juscelino Filho que é o compositor que faz as trilhas que são incríveis mais ou menos eu já estou de saco cheio eu já estou de saco cheio de Juscelino foda é muito bom convive com ele 24 horas para você ver quem não sabe quem é o Juscelino Filho vai lá no canal musical já estamos até criando umas parcerias musicais qualquer hora a gente vai começar a compor umas músicas então vai lá se você tiver dúvida vai lá no canal musical e vê ele além de tudo é como o Camilo e o Taco ele é um galã é um grande artista na verdade é um grande artista já tem mais de 30 mil seguidores no YouTube dá uma conferida lá no canal musical do Juscelino ele tem 40 mil ele está corrigindo a gente aqui Taco 40 mil 40 mil desculpa Juscelino 40 mil inscritos no canal bombando bombando mas está indo muito bem por quê? porque o Juscelino é como o Napoleão Rio ele tem conteúdo ele se forma de conteúdo tem disciplina disciplina isso entra lá na página da Toca Livros procura Gabriel Taco você pode procurar Camilo Brunelli a gente faz todos os audiolivros com muito carinho com muito cuidado com muita atenção pensando realmente em você que vai ouvir para que você tenha o maior prazer possível escuta todos escuta todos que um é diferente do outro cada um é um flash então tá bom temos aí um fechamento de mais um audiolivro mais uma informação da Toca Livros para você e você sabe né a Toca Livros é uma plataforma para ouvir audiolivros baixe agora em seu celular e tenha mais conhecimento informação e entretenimento Toca Livros trazendo vida a seus livros valeu valeu galera abração abraço Tchau